Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus amores, vou dar uma lavada na banheira, vou limpar o lincha, vou limpar aqui essa prateleirinha de canto e vou estar dando uma organizada. Se eu alcançar, se der certo, ainda lavo a janela. Mas eu creio, deixa eu erguer para vocês, está vendo a janela lá. Então, meus amores, me acompanhem aqui na lavada desse banheiro. Para me lavar a banheira, eu tenho que entrar perto, tá gente? Deixa eu pegar uma água ali primeiro, se bem que eu posso pegar a banheira da banheira. Vou estar lavando aqui, deixa eu colocar aqui, né gente? Aqui tem que ter todo o malabarismo para lavar a banheira. Eu vou entrar aqui, tem que ter cuidado porque escorrega. Pega, então, eu vou tirar isso aqui para lavar, já vou lavar aqui para o creio dele. Vou deixar limpo, né gente? Vou só colocar aqui, que é muita poeira. Já deixa limpo. A gente tem que ter mais. A gente tem que ter que lavar, né gente? Lavando aqui para a gente, o creio do outro. Lavando aqui, esses enfeites, né? Daqui da banheira. Gente, eu não trouxe. Sabe que eu não trouxe? Gente, que eu lavo assim no improviso, sabe? Mais ou menos. Não vou alcançar. Gente, quem for chegando, curte o vídeo, deixa o like. Compartilhe o vídeo, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E aí, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo sumir aqui. Ai, é meio complicado. Você que acabou de chegar no canal, deixa o seu positivo. Se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do cantinho da Terezinha. Vou estar trazendo ótimos vídeos para vocês, tá amor? Gente, aqui, como eu já lavei aqui, já vou colocando, né? No lugar. Já vou colocando aqui. Se bem que eu poderia pôr aqui, vem aqui. Aqui ela não cabe, é aqui mesmo que ela tem que ficar. Gente, eu vou pegar um pano para me passar aqui. Vou descer essas coisas aqui. Sai de banho, espera um pouquinho para lavar. Sai de banho. Então, gente, assim eu lavo a banheira. Deixa eu pegar... Vou pegar um pano ali, né? Que eu não peguei, para secar. Então, amores, assim é lavada a banheira. Lá eu já organizei, já limpi a janela. Já deixei o minxer arrumadinho, né? E agora é só secar, tá, gente? Secar aqui a banheira. E está pronta, né? É difícil, né, gente? Como vocês viram, para eu lavar a banheira, eu tenho que entrar dentro, né? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. O vídeo de hoje foi esse, amores. Eu quis compartilhar com vocês, né? Como eu limpo aqui a parte, né? Do banheiro, que tem a parte que tem a banheira. Limpei tudo, organizei o minx. Lavei a banheira, né? Deixei a banheira limpinha. Feito isso, a gente solta a cortina, tá? Ó. Eu posso soltar a cortina. E quando vai banhar, fecha, né, amores? Ó, deixa a cortina fechada. Deixa eu pôr mais longe, né? E se não... Ui, balança na câmera, perdão. Mas aí, gente, eu faço isso aqui, né? Agora eu vou lavar o banheiro. Eu lavei a sua banheira. Vou colocar a cortina aqui dentro, né? Para mim estar lavando aqui. Aí, amores, coloquei a cortina aqui dentro, né? Para mim estar lavando agora o banheiro. Agora eu vou lavar o banheiro. Mas o banheiro eu vou jogar na parte 2 do vídeo, tá, gente? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande e vocês não vão ver até o final. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like. O YouTube está indicando o meu vídeo para mais e mais pessoas. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente.